Motor preparado dura muito menos? Por que dessa pergunta? É comum às vezes você falar, comentar com as pessoas, ou as pessoas virem comentar com a gente Ah, fiz o meu motor preparado, pode ser turbo aspirado e ele dura só 20, 30, 40 mil quilômetros. Por que isso? Realmente é a preparação que faz o motor durar muito menos? Não! Muitas vezes os problemas estão nas folgas de óleo. Por que isso? O motor original é preparado, por exemplo, nós estamos aqui com um Volkswagen Air, mas poderia ser um AP, poderia ser um Chevrolet, um OHC, um motor do que fosse, um motor da linha Fiat, não importa. A ideia sempre é a mesma. O que acontece? Esses motores saem de fábrica com uma determinada potência, ok? Vamos dizer um Volkswagen Air 1600, que é o que eu tenho uma carcaça aqui. Esse motor sai de fábrica com 55 cavalos, perfeito? E ele tem um sistema de lubrificação, tem uma bomba de óleo de 26 milímetros de altura. Aí o preparador vai lá e faz um motor aspirado de uma cilindrada maior, ou um turbo 1600 mesmo, ou de uma cilindrada muito maior, e deixa a mesma bomba de óleo. Esse motor vai durar muito menos do que deveria. Ou ainda, as folgas de óleo. Por exemplo, nós temos aqui o virabrequim, tá? Que está aqui nesse motor, ó. O virabrequim, ele está solto aqui em cima. Então, nós temos aqui o ponto de apoio do virabrequim e nós temos a bronzina. Quando o motor está girando, o virabrequim não encosta na bronzina, tá? Ele fica flutuando, se cria entre o virabrequim e a bronzina, uma fina camada de óleo, que não deixa o virabrequim justamente encostar. Se o virabrequim encostar na bronzina, ele vai arrastar material e começa a danificar o motor. E quando essa folga de óleo, porque ele começa a arrastar muito material, aumenta, acontece que o pessoal fala fundir. O que é fundir o motor? É justamente o virabrequim vir passando na bronzina, a tela grudada. E tanto, né, são dois materiais metálicos, ela trabalha ali sem lubrificação e vai fundir uma peça na outra, ok? E trava o motor. Então, quando a gente trabalha, quando você faz um retrabalho no motor, tá? Isso não importa se é um Volkswagen a ar, se é um Chevrolet 6 cilindros, se é um GM 4 cilindros. A gente pode falar da linha do GM mais novo ou do mais antigo, do Chevette, do CHT, da linha Fit, da linha Ford, não importa o motor, de um a quantos cilindros tenha, a ideia sempre é a mesma. É você justamente ajustar essa folga de óleo que tem entre a bronzina e o virabrequim, perfeito? O que que acontece com esse filme de óleo? Quando você monta, quando o motor é original, pra cada motor tem uma medida específica, uma folga, uma luz de óleo específica. E quando você faz um motor preparado, essa folga, ela é alterada. Por que que você altera? Porque esse motor original gira 4.000, 4.200 RPM. Quando você faz um motor preparado, ele pode gerar até 7.000, 7.500, 8.000 RPM. Então é lógico que você tem que ter uma folga de óleo diferente e um volume de óleo diferente no motor. Quando você pega um AP, por exemplo, um GM, vamos falar de um GM, de um Vectra, que originalmente você vai fazer uma troca de marcha ali no máximo a 6.000. O motor pode girar até um pouquinho mais, mas você vai girar ele a 6.000 RPM, tá? Aí você fez uma preparação aspirada, um turbo, e você começa a girar mais o motor. Você trocou o comando, você fez um retrabalho de cabeçote, você vai girar 8.000 RPM. O que vai acontecer com esse motor? Ele vai ter um problema de lubrificação. E pra isso, principalmente pra essa linha GM do Astra, do Vectra, existe uma solução que é interessantíssima e está relacionada à folga de óleo e à bomba de óleo principalmente. Então, pessoal, tem que ficar atento sim. Lógico, o motor quando ele vem com a sua montagem original, ele tem uma montagem mais justa. Quando a gente vai fazer esse motor pra potência e principalmente pra girar mais, a gente dá mais folga de óleo. E aí você tem que ter uma folga precisa e uma bomba de óleo pra manter o volume, pra poder manter esse filme de óleo. E principalmente, pessoal, você usar essa folga de óleo correta é muito importante, principalmente também nas primeiras partidas do motor. Se você monta um motor muito folgado e quando você bate na partida, o teu sistema está ajustado pra triscar a chave e o motor pegar, essa primeira funcionada que você dá no motor, o que que acontece? Ele dá uma comidinha na bronzina. Então, é importante que você tenha um sistema. Caiu pressão de óleo ou não tenha pressão de óleo certa, o motor não funcione. Isso tudo você pode ajustar, inclusive, na sua injeção eletrônica programável. Você terminou de fazer a montagem, olha só a dica. Terminou de fazer a montagem do motor, eu vejo muito preparador aí, colocando o filtro de óleo vazio, colocando o óleo no motor e batendo na partida e deixando o motor na lenta até subir a pressão de óleo. Está errado, pessoal. Ah, mas eu não estou acelerando o motor. Eu fiz a montagem, Eduardo, com óleo que inclusive você indica que é um óleo de montagem, né? Que é um óleo, se você vai colocar ele aqui, ele tem uma viscosidade maior, ó. Deixa eu colocar aqui mais um pouquinho de óleo, ó. Ele tem uma viscosidade, então ele não escorre tanto. Você pode até fazer a montagem com esse óleo. Porém, você funcionou o motor, o motor deu a pegada, não tem óleo vindo ainda, não foi sangrado o sistema, os primeiros 5, 10, 15, 20 segundos ele vai arrastar material. E aquele teu motor que deveria durar 50, 80, 100 mil quilômetros, um motor de 400 cavalos de rua, por exemplo, ele vai com 30 mil, você já não tem mais bronzenamento. Então, isso tudo é o quê? É você tirar as velas, sangrar todo o sistema, fazer vir pressão de óleo antes de funcionar o motor. Isso é de suma importância para que você tenha um motor montado de rua que você possa rodar 50, 80, 100, 120 mil quilômetros ou mais sem você ter um problema de bronzenamento. E aí, aquele negócio que a gente fala, o João da Esquina monta motor turbo com mais potência que o do Zeca e dura muito mais, por quê? Porque ele cumpre uma série de requisitos na hora da montagem do motor. Ficou essa dica para hoje, pessoal, não esqueça, todo dia, meio dia e 45, lançamento de novos vídeos com dicas de injeção eletrônica programável e preparação de motores. E se você quer ser avisado sobre novos vídeos, ativa o sininho lá, ok, pessoal? Deixo para vocês o meu forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho